Encontro com os Sesteiros Encontro com os Sesteiros Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Ou que ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Ou que ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Encontro com os Sesteiros Encontro com os Sesteiros E o seu que morrendo de amor O meu coração foi ouvindo E o seu coração foi ouvindo Então vai chorar de saudades Assim como eu Comigo Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Pois na verdade essa música fere o meu coração Pois na verdade essa música fere o meu coração Encontro com os ceresteiros Dizem que o homem não chora quando sente saudade Pois na verdade essa música fere o meu coração E aí